O que acontece esta semana o congresso de gestão da APAS? A gente vai conversar neste momento com o diretor superintendente da Cor em Agropecuária, que inclusive faz uma palestra no evento sobre a confiança com o valor compartilhado. Vamos ouvir o presidente da Aval, da Associação de Avicultura Alternativa, Reginaldo Morikawa. Bom dia, Sr. Morikawa. Bom dia, tudo bem, Vinícius? Tudo ótimo, obrigada pela participação. E eu queria, antes de mais nada, que o senhor falasse da importância deste evento, desse congresso de gestão da Feira APAS 2014. Bom, a APAS, a Feira da Associação Paulista de Supermercados, tem uma relevância muito grande dentro do cenário brasileiro, porque hoje o varejo tem uma conotação de valor muito alta, né? O PIB gerado para o varejo. E aqui na APAS estão reunidos todos os fornecedores, os principais fornecedores das grandes redes e também das redes regionais do Brasil. Então, eu considero como um grande evento, muito grande. Pois é, é um grande evento, mas na verdade a gente está falando de um evento que traz aí a questão da comercialização dos produtos, mas traz também uma preocupação com a saúde da população. A gente não pode esquecer que o ano de 2014 é o ano da agricultura familiar. E esse congresso fala da gestão sustentável da agricultura. Eu queria que o senhor falasse desse conceito de sustentabilidade. A APAS, esse ano, ela está com o tema confiança, né? Dentro da cadeia. E nós, eu sou também da CORE, em agropecuária, e nós vamos estar palestrando no dia 8, às 10 horas da manhã, sobre a relação de confiança existente na cadeia gerando valor. E dentro disso, o tema de sustentabilidade é o principal. Nós estamos já no mercado desde 1994 e agora, completando 20 anos, nossa empresa, ela gera tecnologia de produção orgânica e sustentável. Pois é, quando a gente fala em gera tecnologia, a primeira imagem que vem é de máquinas, mas na verdade vocês trabalham com uma tecnologia que é o resgate da questão mais saudável, né? A CORE é a primeira e única empresa brasileira a produzir frangos e ovos sem o uso de antibióticos. Essa é uma preocupação que a população mundial vem tendo, né? Isso, Denise. Na verdade, como a gente fala em tecnologia, né? A gente está muito habituado realmente ao setor de máquinas e equipamentos, mas não, no campo, no agronegócio, né? Já despontando aí no Brasil como o maior gerador de receita aí, de maior potencial brasileiro é o agronegócio. Então, as tecnologias existentes hoje no agronegócio são muito voltadas aí para a produção sustentável, né? Já que o Brasil tem uma extensão muito grande de terras. Então, nós estamos já, desde 1994, somos pioneiros na produção de frangos e ovos livres de antibióticos. Hormônio nenhum frango tem, viu, Denise? Isso tem que deixar claro. Nenhum frango usa hormônio porque é proibido por lei e ele é ineficiente. Agora, o que se usa são promotores de crescimento à base de antibióticos. E esses são os que nós não utilizamos na comida do início, né? Aliás, vocês trabalham na produção de frango orgânico. O que seria um frango orgânico, senhor Morikawa? Além de... nós temos duas variedades de aves. Nós temos o frango orgânico e o frango AF, antibiótico free, né? Que era isso que eu estava explicando. Então, o frango livre de antibióticos, ele tem todo um cuidado, uma ração livre de ingredientes de origem animal. Nós somos também os pioneiros no Brasil a ser certificados como bem-estar animal. Já o frango orgânico, além de ele ter todos esses conceitos do frango livre de antibióticos, ele ainda consome uma ração, né? A base de milho e soja, uma ração vegetal proveniente do cultivo orgânico certificado. Então, a diferença básica dessas duas variedades é isso. É que o livre de antibióticos consome ração convencional e o frango orgânico, ele tem todos esses cuidados. Além disso, ele é um frango certificado por consumir somente ração proveniente do cultivo orgânico. Pois é. E aí, a consequência disso é um frango mais saudável, né? Que a gente pode comer com menos preocupação, né, senhor Morikawa? Agora, esse é um congresso que, obviamente, como a gente já disse, né, tem a questão comercial na pauta. E quando se fala na agricultura sustentável, quando se fala na alimentação sustentável, quando se fala em alternativas, o primeiro pensamento que vem é de que isso é muito caro e dá prejuízo. Mas, na verdade, a experiência da cor em agropecuária diz exatamente o contrário. É possível produzir alimento saudável sem ter prejuízo? Claro, Denise. É que, ao bem da verdade, nós, eu sou um profissional de marketing, né, e meus colegas aí são muito incitados para fazer a venda de qualquer tipo de equipamento. E hoje em dia, ou produto, né, hoje em dia, na verdade, as pessoas inverteram seus valores. Elas conseguem investir muito dinheiro num veículo, numa residência, num celular, em tênis que seja, mas ela não consegue ainda identificar o valor que existe em um alimento. Só que, de uns tempos para cá, a população vem notando que não são esses bens de consumo, esses bens móveis e imóveis, que geram saúde. Eles geram qualidade de vida, mas não saúde, né, eles proporcionam. Agora, o que gera saúde é aquilo que a gente consome. E esses alimentos, hoje, vêm ganhando destaque, que são os alimentos produzidos de forma sustentável, que promovem o equilíbrio e a manutenção, né, a preservação do meio ambiente. E também não utilizam agroquímicos e conservadores e outros antibióticos, enfim. Então, por conta disso, a cor vem aumentando 25% ao ano, né, ano passado a gente teve 27% de crescimento. Em oito anos, nós crescemos 380%. E isso demonstra que o consumidor está voltando seus olhos para aquilo que ele come, para aquilo que vai virar sangue, né. Então, é por causa disso que ele também passa a ser um negócio não só rentável, mas também sustentável ao longo do tempo. A gente sabe que a sua palestra gira em torno da confiança com valor compartilhado. Que confiança é essa, senhor Morikawa? Muito interessante sua pergunta, Denis, porque no mercado em geral, de produtos convencionais, você tem regras que geram o abastecimento, tanto do fornecedor para o varejo, como para o consumidor final. Já num produto orgânico, num produto sustentável, se não houver essa relação de confiança entre o produtor, o fornecedor, né, e o varejo, até o consumidor final, ele não consegue fazer com que essa cadeia se feche e funcione. Ou seja, não dá para você aplicar normas para produtos que vêm da natureza, onde você não usa adubos químicos, onde você não usa agrotóxicos para controlar pragas, né. Então, o que acontece é esse valor compartilhado de, por exemplo, eu quero comer, um exemplo assim, eu quero comer pimentão hoje. Aí o consumidor chega na gôndola e se não tem o pimentão, vamos dizer, no mercado convencional, já existem penalidades, o fornecedor já vai ser cobrado, por que que não tem pimentão, né. E o consumidor também exige, poxa, eu vim aqui nesse supermercado confiando, acreditando que iria ter determinado produto. Quando se trata-se de uma comercialização de um alimento orgânico, o consumidor chega e ele faz a pergunta, tem pimentão orgânico? Ele fala, hoje não tem, né. E desde o consumidor há uma compreensão, como do varejo também, que entende que o produtor fez seu máximo para estar produzindo isso, mas naquele momento não tem. Ainda existem muito poucos fornecedores de orgânicos e isso pode acontecer. Então, esse é um exemplo bem prático do que é você ter um valor compartilhado na cadeia, né. E essa confiança, ela é fundamental para que exista a comercialização adequada de produtos diferenciados. Pois é, e o investimento em produtos sustentáveis e saudáveis também é extremamente necessário, né, senhor Morikawa. Eu quero agradecer muito a sua participação. Reginaldo Morikawa é diretor superintendente da Corim Agropecuária e é presidente também da Associação de Avicultura Alternativa. participa deste grande evento, deste congresso de gestão da Feira APAS 2014. A Corim Agropecuária fez parte do livro Gestão Sustentável na Agricultura, que acabou de ser lançado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E o senhor Morikawa conversou aqui um pouquinho com a gente, mostrando que é possível, sim, investir numa alimentação saudável sem ter prejuízo para quem investe, menos ainda para a saúde da população. Obrigado, um ótimo dia. Muito obrigado, Denise, a todos os ouvintes, e nós estamos à disposição. E quem quiser participar, ainda dá tempo lá, dia 8, na APAS, tá bom? Um forte abraço.